rurais do Brasil. Em 2007, superando a meta prevista, Brasília chegou a reunir mais de 50 mil trabalhadoras rurais de todo o país, com a participação da Juventude Rural para a Terceira Marcha das Margaridas. Naquela ocasião, os participantes brandiam a seguinte bandeira, 2007, razões para marchar contra a fome, a pobreza e a violência sexista. Naquela oportunidade, em meio a uma diversidade de propostas, negociavam-se o título de posse da terra em nome do homem e da mulher, a criação da Coordenadoria de Educação do Campo, a ampliação da meta para a implantação das delegacias especiais de atenção às mulheres, o projeto de saúde reprodutiva, a assistência técnica com enfoque de gênero e o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Mais que isso, articulou-se a inclusão das mulheres trabalhadoras rurais nos programas do Governo Federal, além da manutenção dos direitos das trabalhadoras rurais no Seguro Especial da Previdência Social. Senhor Presidente, a quarta edição da Marcha das Margaridas se aproxima de ser um dos maiores movimentos sociais já realizados neste país, comandado pelas mulheres do nosso país. Neste ano, os participantes seguirão com o lema desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. De acordo com a coordenação do evento, as pautas de reivindicações já foram entregues à Presidência da República, como foi amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação, constando pobreza, desigualdade, opressão e violência. E ainda predominam outros assuntos.